Fala aí galera, tô aqui na chácara aqui Infelizmente não fiz nenhum vídeo Tô aqui, a construção tá aí pra trás Não sei se vocês vão conseguir ver Fiz um com o Figue Vê aí Agora eu vou subir uma ladeirinha aqui gente Que a gente tem uma ladeirinha aqui Uma ladeirinha aqui que só deu Mas não choveu, aí quando não chove é de boa Mas se chover gente, carro 1.0 O bichinho patina bonito ali Vai subir hein gente Subir sobe sim O bichinho tá bem, de boa Quando tá seco sobe bem Mas quando tá molhado, só Deus Vai subir, deixa o meu reboque aqui em cima Olha os vizinhos que a gente tem aqui Você tem que pensar em olhar o vizinho da gente Vizinho, deixa eu filmar aqui lá Aqui atrás do carro Olha lá, o telhadinho lá Nossa cavinha lá em construção Plantação de café do pessoal aí E vamos que vamos Vou filmar aqui o trajeto que tem lá na Na casa ali da minha finada Tia e minha finada avó Infelizmente já se foram né gente Mas Deus sabe de todas as coisas Aí tem aqueles vizinhos lá que eu te mostrei Mostrei pra vocês aí E tem esses vizinhos aqui também Só esses dois vizinhos mesmo Sempre bom ter alguém por perto né gente A gente precisar de uma ajuda Alguma coisa assim Viver isoladão também Não é muito bom também não gente Porque Sempre bom a gente ter alguém pra contar ali Pra ajuda Alguma coisa né Não que a gente vai precisar Mas se precisar Tem alguém pra pedir Vou adicionar a ladeira aqui Essa ladeira aqui Até que ela é bem batida também Aí Mesmo chovendo aqui Não derrapa mais não Porque quase não tem passagem de carro né gente É uma estrada bem antiga Mais de 50 anos que tem essa estrada aqui Tem um caminhãozinho ali Aqui tem um riozinho aqui Tem um cobrezinho aqui gente Aí esse terreno aqui gente Pro lado de cá Pro lado esquerdo aí É tudo Essa parte de baixo aqui É tudo do Do meu tio Aqui esses Esses empinhos também Aí aqui já pega Uma lagoa Aqui atrás Aqui assim Atrás desses empinhos Pegam uma lagoa Aqui já pega outra lagoa Não sei se eu vou conseguir Filmar aqui Só pra separar Olha gente Aqui tem uma lagoa Bonita aqui também Uma lagoa bonita Tem uma lagoa gigante Aí tem aqui também Um pé de manga aqui Já tá Florinho e caltura Não acredito Não vai dar nada não Tem uns pés de bananeira Ali atrás Ali Vou continuar filmando Aqui a parte Da lagoa Aqui Tô mandando devagarzinho É o pé de limão E agora gente Vou parar aqui Pra arrancar uns limão Aqui Valeu gente Vou parar pra arrancar uns limão Mas fica com Deus Só um simples vídeo Valeu Tchau Fica com Deus